Porque nós somos a vanguarda do movimento sindical, nós estamos dando esperança para as demais categorias que estão negociando agora atrás da gente. Porque se nós tivéssemos sofrido uma derrota, isso daí era influenciar as campanhas salariais. E o que o governo queria, e o senhor Guilherme Campos, era impor essa derrota e disciplinar a categoria. Mas nós viramos o jogo e nós sim podemos derrota a eles.